O que é isso? Muito bem, o Nikai-Dum. Você pode agradecer a você. É... Eu tenho um pouco... para falar um pouco... Queria falar? Eu não sei se você perguntar antes de você, mas eu não sei se você tem que ter permissão. Permissão? Você vai sair do que? Você vai sair do que? Você vai sair do que? Eu, eu sou o飲食店. Eu quero te dizer que eu quero falar. Por que o飲食店, você tem que falar para você? O que é que você faz com você? Não, eu não faz com você. É isso, certo? Sim. Então, o que é isso? Eu ainda não tenho nada de informação, mas... Eu falei sobre o meu novo filme, o Mika Zeki Oukami. Eu disse que ele ia fazer. Ele disse que eu ia fazer. Sim. Eu quero que você não venha. Eu gostaria de dizer isso. Ah, sim. Você está gostando. Obrigado. Mas isso é um cara difícil. Você quer me chamar para te ensinar? Estou me ensinando? Você estava me rindo? Sim, eu estava me rindo de me rindo. Eu também estava me rindo de uma maneira de casar com o meu manager. Você estava me rindo de uma espécie de mal. Eu estava me rindo. 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 Como você está? Como você está? Eu estava me rindo de uma espécie de malha. Eu não estava me rindo. Por que? Você está me rindo de um actor que o seu próprio amigo tem sido bem? Você está me rindo de uma espécie de malha. Você está me rindo de um colega. Eu estou me rindo de um seu próprio jogo. Eu estou me rindo. Eu estou me rindo. Eu não acredito. Você é um homem muito bom. Ahahahah... Você é um homem muito bom. Se você não fizeram um idol, eu nunca gostei de você. O que você fez? É isso aí. Eu tenho que mudar o canal para a TV. Ah, sim? Ah, sim? Ah, sim? だから何も怖くねえんだ すごくない?これ 2階堂? 勝っても負けても嬉しいんだ 勝負って本当はこういうもんなのかもな スタートラインに立てただけで嬉しい ダサいのが格好悪いのが嫌で ずっと何かと向き合うことから逃げ回ってた そのくせ 全力で格好つけるのも格好悪いような気がして 覚悟決めらんないままフラフラしてた 無様に見えないように車に構えて 熱くなる奴なんてバカみたいだって笑って スタートラインに立ちさえしなければ 無様に負けることもない 俺の中身が空っぽだったこともバレない だけど 自分の中身らしいものが 少しずつできてきた今 やっと 八乙女に 肩を並べられたような気がする 肩を並べるなんておこがましいけど 何言ってんだよ 俺の方が先にお前を尊敬してた ネメシスの頃からだ うそだ 嘘じゃない 二階堂に何度も行ったはずだ 聞いてなかったのか 先輩たちやユキさんに認められるお前のことを 羨ましく思ってた お前に負けないように走ってこれたんだ 楽しみにしてるよ 二階堂の三日月狼 ああ たまにはこういう話も悪くないな 仲が深まった気がする 俺はだんだん我に帰ってきた 忘れてほしい今夜のこと は? やっぱ舞い上がってたんだ 顔から火が出そう 悪いけど酔い潰すわ お兄さんもう一杯 リュウヤ大坂じゃないんだ 飲み潰れたからって記憶は飛ばねえよ いいじゃないか覚えてたって いやいやだって 俺の隣に並んでスタートラインに立てて嬉しいって言ってた 恥ずかしい あっと俺がテレビに出てたらチャンネル変えるって 拗ねんなよ そこは本当に気にしないで忘れてくれってば 今夜おごりか? もちろんもちろん じゃあ酔い潰れてみるかな 天が起こらない程度に そういえばトリガーは次どんな仕事が決まってるんだ? 色々予定はあるが クレセントウイルフの演出家さんの新作を引き受けることになってる 新作ミュージカルか 内容は? まだわからないが 十数年前に企画されて 一度立ち消えたものらしい 立ち消えた? どうして? 嘘か本当かわからないが 階段みたいな話は聞いた 階段? ああ ほぼ主演俳優のあて書きで作られた脚本だったのに 上演前に主演が失踪 演出家は発狂したらしい それ以来封印されたタイトルだ 封印されたミュージカルか 確かに階段みたいな話だ お前さんたちなら大丈夫だろうけど 十数年前の亡霊に取り憑かれるなよ トリガー わかってる